8. O Irmão de Pinóquio O Irmão de Pinóquio Coitada de vovó, disse um dia Narizinho. De tanto contar histórias, ficou que nem bagaço de caju. A gente espreme, espreme e não sai mais nenhum bingo. Era pura verdade aquilo. Tão verdade que a boa senhora teve de escrever a um livreiro de São Paulo pedindo que lhe mandasse quanto livro fosse aparecendo. O livreiro assim fez. Mandou um e depois outro e depois outro e por fim mandou o Pinóquio. Viva! exclamou Pedrinho quando o correio entregou o pacote. Vou lê-lo para mim só, debaixo da jabuticabeira. Alto lá! interveio Dona Benta. Quem vai ler o Pinóquio para que todos ouçam sou eu. E só lerei três capítulos por dia. De modo que o livro dure e nosso prazer se prolongue. A sabedoria da vida é essa. Que pena! Murmurou o menino fazendo pico. Não fosse a tal sabedoria da vida que nunca vi mais gorda. E hoje mesmo eu dava conta do livro e ficava sabendo toda a história de Pinóquio. Mas não. Temos de ir na toada do carro de boi em dia de sol quente. Nha, nha, nha. Sua zanga, porém, não durou muito. E assim que chegou a noite e Tia Anastácia acendeu o lampião e gritou. É hora, gente! Ninguém se mostrava mais assanhado que ele. Leia da sua moda, vovó! Pediu Narizinho. A moda de Dona Benta a ler era boa. Lia diferente dos livros. Como quase todos os livros para crianças que há no Brasil são muito sem graça. Cheios de termos do tempo da onça. Ou só usados em Portugal. A boa velha lia traduzindo aquele português de defunto em língua do Brasil de hoje. Onde estava, por exemplo, Lume, lia Fogo. Onde estava Lareira, lia Varanda. E sempre que dava com um Botou-o ou Comeu-o, lia Botou-o ele, Comeu-o. E ficava o dobro mais interessante. Como naquele dia os personagens eram da Itália, Dona Benta começou a arremendar a voz de um italiano galinheiro que às vezes aparecia pelo sítio em procura de frangos. E para Pinóquio inventou uma vozinha de taquara rachada que era direitinho como o boneco devia falar. Os primeiros capítulos lidos não deram para fazer uma ideia da história. Mesmo assim, Pedrinho declarou que se simpatizava com um herói. Pois eu não! Contravei o narizinho. Esse freguês não me está com cara de ser boa bisca. E você, Emília, o que acha? A boneca estava pensativa, de mãozinha no queixo. Eu acho que achei uma grande coisa. Diga! Não posso. Não é coisa de ir dizendo assim sem mais nem menos. Só direi se Pedrinho me der aquele cavalinho de pau sem rabo que está na gaveta dele. Emília sempre fora interesseira. Mas depois que encasquetou a ideia de tornar-se a boneca mais rica do mundo, rica de brinquedos, virou uma perfeita cigana. Dessas que não fazem nada de graça. Pode ser que dê, disse o menino, se a ideia for aproveitável. Jura que dá? Não duvide de mim. Você bem sabe que sou menino de palavra. Pois minha ideia é esta. Se Pinóquio foi feito de um pedaço de pau vivente, bem pode ser que ainda haja mais pau dessa qualidade no mundo. E que tenho eu com isso? Tem que, se houver mais pau dessa qualidade, você poderá arranjar um pedaço e fazer um irmão do Pinóquio. Todos se entreolharam, admirados da esperteza da boneca. Pedrinho chegou a entusiasmar-se com a ideia. É mesmo! Exclamou arregalando os olhos. A ideia é tão boa que só admiro de ninguém ter pensado nisso antes. Pode ir lá ao meu quarto, Emília, e tirar o cavalinho da gaveta. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo Vida a Seus Livros!